Norte de Minas e Triângulo Mineiro recebem presidenciáveis nesta semana. Olá, eu sou Heitor Peixoto e esse é o Giro Eleitoral. O Datatempo divulgou os resultados de sua mais recente pesquisa sobre como o eleitor mineiro vai votar para presidente. O resultado mostra Lula na frente, mas com uma redução de 4,7 pontos na vantagem para Bolsonaro. O petista caiu quase 3 pontos, tem agora 41,5. Variando dentro da margem de erro, Bolsonaro subiu 2 pontos, ultrapassando a marca dos 35. Em um eventual segundo turno, Lula hoje venceria em Minas, mas a dianteira caiu ainda mais nesse cenário, de 12,2 para 6,3 pontos. Lula está de volta a Minas nesta quinta. No início da noite, ele tem ato de campanha em Montes Claros, no norte do estado. Ao lado de Lula estarão os candidatos apoiados por ele ao governo de Minas e ao Senado, Alexandre Calil e Alexandre Silveira, os dois do PSD. Principal adversário de Calil na disputa ao Palácio Tiradentes, o governador e candidato à reeleição Romeu Zema, também escolheu o norte do estado para os compromissos do dia. As agendas de campanha em Janaúba previam entrevistas a rádios, caminhada e reunião com empresários. E tem mais presidenciável voltando a Minas neste fim de semana. Na sexta, Felipe Dávila, do Partido Novo, faz campanha no Triângulo Mineiro, ao lado do seu vice, o deputado federal mineiro Tiago Mitrou. Na parte da manhã, eles vão à Uberlândia, onde visitam uma ONG e almoçam com empresários e candidatos. À tarde, Dávila vai à Uberaba, onde também se encontra com empresários e correligionários do Novo. As informações são da jornalista Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia. Segundo ela, o governador Romeu Zema não deve acompanhar as agendas de campanha no Triângulo. Na manhã de sexta, Romeu Zema concede entrevista à própria Rádio Itatiaia. Faltam 17 dias para o primeiro turno. No mundo político, você vê as entrevistas com os candidatos e as candidatas ao governo de Minas. Todos os programas estão no nosso site. Você também pode seguir a gente no Twitter. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.